Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o meu cartão BS2 Conta Internacional Chegou, hein? Chegou nesse kit aqui, muito legal Bonitinho é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje no quadro as rapidinhas do Alta Renda Gente, chegou aqui o meu kit BS2 Internacional dá uma olhadinha para vocês verem o material, que bonito é um papelão bem reforçado e quando eu vou abrir aqui a minha carteira, como se fosse uma carteira tem aqui o meu cartão internacional do BS2 com a tecnologia Contacless por aproximação, débito é um cartão que eu vou poder usar fora do Brasil na modalidade débito, é como se fosse um cartão travel que eu posso usar fora do Brasil com taxas menores pois se eu usar um cartão de crédito eu vou pagar a taxa PTX, IOF e a transação do dólar do dia ou do fechamento da fatura, dependendo do seu banco e com esse cartão eu vou usar a moeda local no momento vai usar a moeda local e vou pagar uma pequena taxa de transação e atrás do cartão vem aqui então o meu número a validade, o CVC os telefones caso eu preciso e o e-mail caso eu preciso falar com eles também olha pra vocês verem e deixa eu mostrar direitinho o cartão pra vocês terem mais visão aí desse cartão bonito muito bonito do BS2 deixa eu mostrar pra vocês agora esse envelopão aqui então aqui tem as informações do que eu posso fazer com o cartão e o cartão aberto pra vocês verem como fica aqui a carteira aberta no caso tá bom? por ser uma carteira do tamanho de um passaporte então eu posso colocar aqui dentro o meu passaporte dá pra vocês verem? então é uma carteira que eu posso colocar o meu passaporte aqui dentro e aqui vem explicando como fazer então se eu quiser colocar o passaporte também eu posso olha que legal então é exatamente pra isso você colocar o passaporte aqui dentro e o cartão ele veio logicamente aqui coladinho aqui tá vendo? agora vamos ver as funções desse cartão deixa eu deixar ele aberto aqui pra poder ilustrar e eu trouxe pra vocês o cartão BS2 da conta e o cartão do BS2 do Flamengo então eu tenho aqui o cartão do Flamengo o cartão do BS2 conta puro tá? e o cartão de débito internacional que é a conta internacional dá uma olhadinha no vídeo pra vocês verem a interface do aplicativo da conta digital internacional bem, eu vou entrar aqui na minha conta do Flamengo tá? porque ela que tá ativada pra mim aqui eu desativei essa conta 2 que é a conta que eu estou recebendo o cartão internacional débito tá bom? e vou clicar nessas opções que eu tenho transferir dinheiro caso eu queira transferir meus dólares tá? que está nessa conta para a minha conta corrente de volta do BS2 eu posso então eu posso pegar o meu dólar transferir de volta pra conta do BS2 e transferir pra uma outra conta digital se eu quiser ou sacar o dinheiro pelo meu cartão eu posso tá? aqui no Brasil se eu quiser transferir pra conta BS2 internacional o dinheiro da conta corrente para a conta internacional tá vendo aí embaixo? eu posso também ok? se eu quiser fazer uma conversão de moeda eu quero converter a moeda agora e saber quanto que é que tá cobrando aí o dólar nesse momento eu posso transferir da minha conta corrente pra minha conta internacional e transferir da minha conta internacional pra minha conta corrente então vamos fazer o que eu quero transferir da minha conta internacional pra conta corrente tá? então por exemplo eu quero transferir 300 dólares 300 reais tá? então vamos ver quanto que ficaria 300 reais né? é quanto que é transferido da sua conta internacional pra conta corrente então eu quero 300 reais então custaria pra mim essa transferência 69 e 45 tá? se eu clicar em debit card então eu vou ver as informações do meu cartão o seu cartão está a caminho quando chegar é só clicar aqui pra desbloquear então eu vou clicar aqui já recebi o cartão então vai aparecer a opção aqui desbloquear o debit card para usar o seu debit card é necessário desbloqueá-lo em seguida criar uma senha para isso tenha seu debit card em mãos tá bom? eu clique em entendi então pede agora a validade tá? feito isso ele pede pra gente dar uma senha de quatro números tá ok? como utilizar o seu cartão seu cartão deverá ser utilizado na função crédito o valor será debitado normalmente do saldo da sua conta no ato da transação eu clico em continuar gerando sua chave de segurança que é o token e pronto o meu cartão será desbloqueado chave validada com sucesso o debit card desbloqueado com sucesso bem gente então tá aí pra vocês a conta internacional do BS2 eu achei assim esse cartão o designer dele também e o kit que ele mandou aqui mais bonito que do C6 Bank tá? do C6 Bank que nós recebemos também mas veio um envelopinho tranquilo simples aqui esse mandou um brinde que é o porta no caso passaporte tá? no caso porta passaporte bem legal interessante por sinal também vocês viram aí que o cartão tem a tecnologia contábil pra mim usar ele na função crédito eu uso ele gera o cartão no meu aplicativo tá? então eu tenho todas as informações aqui da minha conta global internacional do BS2 digital ok? aqui no canal cartões de crédito alta renda no quadro as rapidinhas do alta renda até o próximo vídeo com Deus